Música Agricultores familiares que aderiram ao Garantia Safra vão receber nesta edição 850 reais, 90 reais a mais do que na safra passada. O valor vai ser pago em 5 parcelas de 170 reais e o pagamento deve estar concluído em no máximo 12 meses depois do início do plantio. O Garantia Safra é pago a pequenos produtores rurais da região do semiárido quando eles perdem a safra por causa da seca ou do excesso de chuvas. Para receber o dinheiro, o agricultor deve aderir ao Garantia Safra nos municípios em que foi perdida metade ou mais da produção de algodão, arroz, feijão, milho ou mandioca. Outras informações sobre o benefício estão na internet, na página do Ministério do Desenvolvimento Agrário. De Brasília, Ricardo Carandina. Outras informações sobre o benefício.